A tecnologia pode fazer muito por Goiânia. Pode melhorar a educação, a saúde, o trânsito. A tecnologia pode até salvar vidas. Veja, por exemplo, o mapeamento digital nas áreas de alagamento no período de chuva intensa. Informações decisivas para definir o que fazer para prevenir desastres. Acredita que até hoje a Prefeitura de Goiânia ainda não utiliza essa tecnologia em suas decisões? Nossa cidade precisa evoluir. E essa mudança é você que vai fazer. Pense nisso. Pense nisso.